E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde a gente está falando sobre a menina da mata. Ela que está deixando muita saudade para vocês. Acredito que a saudade está grande de vocês pela menina da mata, não é isso? Fala para a gente nos comentários. Mas acredito que logo logo o Ivan Borgatti estará sim trazendo vídeos novos sobre ela, a menina da mata. Bem, a qual ela tem ganhado o carinho de cada um de vocês e ganhado o prestígio de cada um de vocês. Isso é importante, é maravilhoso, porque vocês juntos com o Ivan Borgatti está trazendo o melhor para a menina da mata. Isso é fato, isso é uma pura verdade. Então não deixem de ajudar a ela, a menina da mata. Continue ajudando a Marli, ela precisa muito de vocês e também do nosso amigo Ivan Borgatti. Bem, se preparem, porque logo logo o conteúdo novo estará chegando aí para vocês sobre a menina da mata.